Essa atreviação Tem a cor que não vem Mas dois treinados na emoção Viva aqui e virá Eu vou ir para a casa Bom demais pra você comigo Amor é meu Me pegar a cara Sete gente Só eu que não vou ser gente Amor é meu 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 Amor Por favor Eu te amaro Ficar junto Ficar contigo Eu me amaro Com aquele jeito dessa noite me apais Sarela Só nem abandono, você diz que vai morrer Vai me embarcar e dançar e só de porra Esconde vai ter você comigo, amor de mim Me pegar no cara só de jeito nenhum Só nem abandono, você diz que vai morrer Fica amor, por favor, não diga Fica junto que contigo eu me amarro O teu cheiro, o teu sabor que me atrai Só nem abandono, você diz que vai morrer Vai me embarcar e dançar e só de porra Esconde vai ter você comigo, amor de mim Me pegar no cara só de jeito nenhum Só nem abandono, você diz que vai morrer Fica amor Só nem abandono, você diz que vai morrer Tua história mal cantada não me sai do pensamento Talvez sempre for desculpa teve alguém em meu lugar Meu parabéns, sai fora Que feliz aniversário Meu parabéns, sai fora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Meu parabéns, sai fora Que feliz aniversário Meu parabéns, sai fora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Os macheadores gostaram E aquilo me trouxe Aí eu fui perguntando Com qualquer peito deixei Respondeu em meu lugar Eu passei pro meu filhinho Porém saiu Boca do Curicinho A gaiola gostou desse Quem me der vinte mil Pode levar a escaturrida Comprei com gaiola e tudo Do parede para a discussão Me fui abrindo a portinha E abrindo o meu coração O bichinho foi sair Eu peguei meu violão No verso eu fui dizer Que tu tava sofrendo Eu já sofri na presa Quem vai dançar A gaiola A ver o bichinho E nunca me olhei Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Mulheres, cabeça desequilibrada Mulheres confusas de guerra e de paz Maneu, madame, que tem se feito